Olá, seja muito bem-vindo, você está em TVJATV de Veja.com e hoje uma entrevista especial com o homem que presidiu a primeira parte do histórico julgamento do Mensalão, um defensor da liberdade de imprensa e da democracia, o sergipano e poeta Carlos Aires Brito. Tudo bem, ministro? Bom dia, bom dia, Joyce, tudo bem? Tudo bem, Carlos Graebi, que é diretor de redação do site de Veja, também me acompanha nessa entrevista e vamos começar aí pela história recente, ministro. O senhor que presidiu aí a primeira fase do julgamento do Mensalão, fato histórico, o maior escândalo de corrupção conhecido, até chegarmos aqui ao Petrolão, qual foi o momento mais difícil, ministro? Em boa verdade, eu presidi aquele julgamento até praticamente o fim, porque julgamos sob a minha presidência toda a espinha dorsal do processo, compreendendo os três núcleos, o político, o financeiro e o publicitário. E eu só deixei para o ministro Joaquim alguns réus avulsos, poucos, mas já com o juízo de condenação manifestado. Só faltava dosimetrar a pena de alguns poucos réus avulsos. O momento mais difícil foi colocar para julgamento o processo. Muita pressão? Não, é que ele estava... os fatos haviam acontecido há sete anos, a denúncia recebida há mais de quatro anos. Eu assumi a presidência e fiz... tive um diálogo franco, aberto, com os ministros do Supremo e em duas sessões administrativas deliberamos pelo julgamento. Claro que com a formatação, a logística é dificultosa, porque o processo em si foi, pelas suas características, 20 réus no ponto de partida da denúncia, 600 testemunhas, 52 mil páginas, foi um ponto fora da curva. Não o julgamento, não a decisão do Supremo. O Supremo não agiu como tribunal de exceção, agiu como um tribunal judiciário, técnico, objetivo, imparcial. Agora, o caso em si foi único na história do Brasil. Mais difícil, portanto, Joyce, colocar para julgar. Mas vai continuar sendo único? Parece que vem um maior ainda, não é? É, parece que vem aí um maremoto, não é? Mas a democracia quer de tudo saber. E tudo vem à lume, não é democracia? É o maior patrimônio, o maior valor, objetivo da civilização brasileira, é a democracia finalmente conquistada e vivenciada ininterruptamente desde 1985. Quase 30 anos de democracia. A gente comentou do Mensalão aqui para, obviamente, abrir o caminho para falar desse outro escândalo que coloca borboletas no estômago, né, ministro, de muita gente, que é o caso do Petrolão. Que, de acordo com as investigações que ainda não foram concluídas, sem dúvida, se tudo o que for dito, for comprovado, será o maior escândalo de corrupção deste país e vai deixar o Mensalão lá atrás. Agora, em 2016, a gente pode ter aí um Supremo com 10 ministros dos 11 indicados pelo PT. Quer dizer, um aparelhamento completo, né? E a gente tem o Petrolão batendo a porta. E aí, ministro, como é que o senhor enxerga isso? Esse é um tema muito delicado, muito sensível, tema recorrente. Claro que a idade dos 75 anos, como limite de permanência do servidor público na atividade, me parece que hoje é o ideal para todo o funcionalismo público, não apenas para o Supremo Tribunal Federal. O problema é, como a Presidente da República, até que se descubra algo, espero que não se descubra, aí de alta periculosidade, de alta irregularidade jurídica, ela foi eleita legitimamente e tem poderes para governar o país por quatro anos, incluídas nesses poderes as nomeações para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, acho que esse processo democrático foi muito válido. E ele legitimou, ao mesmo tempo, a situação e a oposição. Agora, nós temos uma oposição altamente legitimada, muito mais encorpada, muito mais densa, com possibilidade de operar aquilo que é da essência da República, a alternância do poder. Agora, eu faria a emenda à Constituição para aumentar a idade de limite para 75 anos? O senhor faria. Faria. Porém, é preciso discutir um pouco mais se entraria em vigor a emenda após o mandato da Presidente Dilma ou no curso do mandato da Presidente Dilma. Eu acho que esse tema precisa ser mais discutido. Legalmente, existe alguma restrição para que uma emenda desse tipo entre em vigor imediatamente ou isso se cria na própria lei? Não, não. Ou seja, não há o direito adquirido de quem chega a Presidente da República e manter a caneta das nomeações em suas próprias mãos. Agora, o ministro, o ministro não, o seu colega Joaquim Falcão, ele é ministro, não é isso? Ele é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e foi membro do Conselho Nacional de Justiça. Um grande jornalista, um escritor, um pensador. Diz que seria um golpe branco aumentar agora, valendo para este governo. Só para eu explicar para o nosso internauta que não desconhece a legislação, a gente está falando da tal PEC da Bengala, que estica ali o tempo, limite, a idade para que os ministros deixem compulsoriamente, no caso, o STF, que a gente está falando aqui do STF. Então, passaria de 70 para 75 anos. Alguns dizem que é golpe branco, justamente para que não haja o tal aparelhamento, que lá em 2016 estejam todos indicados ali pelo PT, pela Presidente, no STF. E outros dizem que seria um golpe branco às avessas, porque justamente vai mexer no estado de coisas no momento em que o jogo está sendo jogado. O jogo já está sendo jogado. Voltemos à discussão. Eu, pessoalmente, assino embaixo. Da PEC da Bengala. Do ponto de vista do Falcão. Assino embaixo. Fazer agora... Fazer agora, sim, mas entrando em vigor na próxima legislatura. Então, só seria legítimo se fosse para a próxima legislatura, do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Seria jurídico até. Pode-se fazer juridicamente. Mas, do ponto de vista da legitimidade, eu acho que deixa a desejar essa mudança. Porque também eu penso que o problema de nomeação de um ministro do Supremo, Joyce e Graeb, não está na caneta de quem nomeia, está na caneta de quem é nomeado. Está no beijamão. É inadmissível que o ministro do Supremo não assuma com toda a coragem, com toda a utanaria, a sua independência. A independência é um pré-requisito de investidura e um requisito de desempenho. Mas o senhor me diz que há uma independência completa? O senhor que saiu ali de dentro do STF? É exatamente assim que a coisa funciona? Ou essa indicação, passando pelo beijamão, deixa mezzo-mezzo, né? Olha, Joyce, a instituição tem um peso positivo. A pessoa que entra ali sabe que os olhos mais acesos da nação, a nação na sua tríplice dimensão temporal, o povo de ontem, o povo de hoje, o povo de amanhã, a ancestralidade, a coetanidade, a posteridade, tudo está ali de olho bem aberto, bem aceso sobre o trabalho do ministro. O ministro tende a corresponder historicamente à expectativa da sua própria nação. O senhor era filiado ao PT, foi filiado ao PT, foi indicado pelo... Foi filiado, 18 anos, cheguei a ser candidato à depresão federal. Até candidato, é verdade. Foi nomeado pelo presidente Lula. Lula, perfeito. Não é isso? Como é que foi a passagem de... filiado a partido, militante de partido, a um ministro independente? Como é que foi essa operação? Pois é, pessoalmente eu tenho facilidade para virar página. Eu acho que o livro da vida é chamado assim, livro da vida, porque ensina a virar páginas. Não tive dificuldade. E funcionalmente eu tinha a obrigação de cortar, rente, cesse, esse cordão umbilical com o partido e com a autoridade nomeante. O melhor modo de o nomeado, homenagear o nomeante, é ser honesto, independente, trabalhador, atualizado. É o melhor modo de homenagear quem o nomeia. O nomeante também acha isso? Agora, se o nomeante... Eu acho que o Lula não acha que o nomeante está equivocado. Joaquim Barbosa e Ayres Brito foram exatamente... Vocês foram muito firmes, corretos, honestos e defenderam aquilo que a gente está falando, a liberdade, a democracia, a legislação. E aí causou aquelas declarações. O próprio ex-presidente Lula disse que o julgamento foi político do Mensalão. Falou 80% político, me lembro muito bem dessa frase, e 20% técnico. O presidente Lula, me perdoe a ausência, foi infeliz nessa declaração. O julgamento foi rigorosamente jurídico, objetivamente, imparcialmente, 100% jurídico. Eu que presidi, todos os votos foram fundamentados, todos. Votos alongados, discutidos, o contraditório foi observado, a ampla defesa. O contraditório argumentativo, sobretudo entre relator e revisor, houve uma contraposição ali radical, flagrante. E o contraditório propriamente probatório entre advogados e o órgão de acusação. Foi um julgamento transparente, foi um divisor de águas na história do direito constitucional penal brasileiro, para mostrar que a lei vale para todos, que ninguém está acima da lei. Como deve ser, né, ministro? Como deve ser. Agora, o senhor disse que foi um ponto fora da curva. Fica uma herança técnica de conhecimento para julgamento de outras causas, como talvez a do Petrolão? Fica. Que tipo de aprendizado o senhor acha que fica na corte, mesmo com essa mudança toda de composição que pode haver? Olha, a nação inteira acompanhou. O mundo todo. Hoje vivemos a internetização da vida. O mundo todo acompanhou aquele julgamento. E cada ministro se esmerou no domínio do conhecimento mesmo técnico do direito penal. A diferença, por exemplo, fundamental entre plano de governo, projeto de governo e projeto de poder, ficou muito bem estabelecida. Um projeto de governo é válido, vale por quatro anos, é exposto, explicitado, documentado. Todo mundo tem conhecimento sobre as ideias, os programas, a plataforma, enfim, de trabalho de um pretenso governante. Agora, projeto de poder, não. Porque ele se prolonga no tempo, implica aparelhamento do Estado, o vale tudo eleitoral e inviabiliza na prática a alternância do poder, que é um elemento conceitual da democracia e da república. Eu quero voltar ainda na questão do aparelhamento, né? Porque é algo que faz a democracia temer e tremer. Então, sendo que a PEC da Bengala passe a vigorar depois dessa legislatura, depois desse comando aqui do STF. O senhor acredita, então, que ainda que haja a nomeação lá para 2016, de 10 dos 11 ministros, o Supremo não estará aparelhado e emendando o nicho. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que deve ganhar sua vaga por lá, pertinho ali no STF. É um nome que reúne as qualificações técnicas para ser um ministro? Comecemos por essa última pergunta. Eu conheço o Eduardo Cardoso aqui de São Paulo, colega da PUC, colega de tantos congressos de direito público, especialmente de direito administrativo. Eu tenho o Zé Eduardo em muito boa conta. Como pessoa, então, no plano do caráter, no plano do temperamento, espírito agregador, jogo aberto que ele faz na interlocução, interlocução facilitada. E como cientista do direito, ele está credenciado. Ele tem aquela notabilidade do saber exigida pela Constituição. Tem. Que área ele é notável entre os juristas? Direito administrativo. Administrativo. Ele é um professor de direito administrativo, um expositor bem dotado. Eu o tenho como dono das credenciais necessárias. Agora, é preciso fazer também, é preciso compreender, por um lado técnico, a fórmula constitucional de se chegar ao ministro do Supremo. Nós sabemos que os poderes são independentes entre si, mas são também harmônicos. E a harmonia se viabiliza por atos formais. O processo inicial de indicação de um ministro exprime o princípio da harmonia dos poderes. São três poderes que fazem suas vontades convergirem ou convergir para um ato tão central quanto o conclusivo que é a nomeação, que é a posse, em verdade. Então, o presidente indica, o Senado aprecia a indicação em duas instâncias, pelo plenário, pela ordem, Comissão de Constituição e Justiça e plenário. A indicação volta para o presidente da República, que certamente com o endosso aval do Senado expede o ato de nomeação, publicado o ato de nomeação, saem de cena os dois poderes e entra um terceiro. Entra um terceiro no palco, que é o Supremo, marcando a posse e viabilizando o exercício do nomeado. Consumado esse processo ultimado, sai totalmente de cena o princípio da harmonia dos poderes. e entra em cena o princípio da independência dos poderes. Aí o cordão umbilical tem que ser cortado. Agora, deixa eu me provocar um pouco, ministro. O ministro Gilmar Mendes disse que, se o Estado de Coisas for mantido, em 2016 teremos uma corte bolivariana. O senhor concorda? Eu peço permissão também para discordar do ministro Gilmar. Eu acho que a comparação não está bem feita. Nossas instituições são outras. Nossa Constituição é outra. Nossa prática democrática é a partir da imprensa. O Supremo disse que a imprensa brasileira é livre em plenitude. Isso nos diferencia. Eu acho que a comparação não está bem feita. E eu não gostaria de ver também o processo alterado para prorrogar automaticamente a investidura dos atuais ministros. Agora, poderia ser diferente? Que ganhariam mais quatro anos. Por exemplo, ter um mandato? Seria uma sobrevida funcional. Eu acho que a legitimidade estaria aí também comprometida. E a questão de ter um mandato ao invés de um limite de idade? Muito bem. Estou de pleno acordo. Estamos caminhando para isso, como Portugal. Em Portugal é assim. Qual o senhor acha que é o período adequado para uma Suprema Corte? Entre nove e doze anos. Nove e doze? Não colocaria oito para não coincidir com o mandato de um senador. Mas nove entre nove e doze anos. Fica melhor ali a pessoa vai para servir ao país, para fazer do Supremo o que ele deve ser, uma casa de fazer destino nos termos da Constituição. Tem países que adotam quinze, o senhor já acha demais? Acho um pouco demais. Acho demais. E com o mandato, de certa maneira, a gente salva o ministro de si mesmo, da sua pose, do seu voluntarismo. Interessante. É preciso livrar os magistrados de si mesmo com determinados antídotos. Ainda mais uma profissão cheia de pompas e de rapapés. Exatamente, cheia de pompas e de rapapés, de formalismos, de vossa excelência para cá, vossa excelência para lá. E o mandato traça um limite temporal que põe no seu devido lugar o ministro. E acaba com essa conversa, 70, 75, aos 70 anos, intelectualmente, o ministro está em plena produção. Quer dizer, fazer com que alguém seja obrigado a deixar o Supremo no momento que pode estar ali produzindo pelo país, é uma barbárie. Perfeito. Está no vigor hoje de sua... No seu vigor intelectual e até físico. Hoje as pessoas de 70 anos têm outra aparência, outra disposição. Meditando, comendo bem com o senhor, né? Fazendo exercício. Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, então me sinto tão bem. O senhor falou da imprensa como um dos fatores que nos diferenciam dos países bolivarianos, mas não é que ela esteja completamente, assim, blindada contra investidas ou pelo menos contra alguns desejos de cerceamento aqui no Brasil. O senhor, eu acho que é relator dos dois principais acórdãos do Supremo. Em matéria de imprensa, sim. Em matéria de imprensa, não é? Queria que o senhor resumisse um pouco a doutrina que se firmou no Supremo e fizesse uma avaliação de se essa doutrina já está sendo bem aplicada pelas outras cortes, as instâncias inferiores. O intérprete do direito, ele tem a obrigação, sobretudo aquele que vai aplicar, interpreta para aplicar com definitividade, com vinculabilidade, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que se dotar de um olho clínico. Ele lê nas linhas e nas entrelinhas. O dispositivo isolado e o sistema de dispositivos como um todo. O não verbal da Constituição em matéria de liberdade de imprensa pode se traduzir em algumas frases. Uma delas, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja. Responde pelo excesso eventualmente cometido. Segundo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Resumo da ópera. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a Constituição diz isso. Por exemplo, a Constituição relativiza ou trabalha com a hipótese de violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Trabalha com essa hipótese. Tanto que prevê direito de resposta, direito de indenização. Aí vem as ações penais de injúria, calúnia, difamação. Mas a Constituição não hipotetiza, não trabalha com a hipótese de violação da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de pensamento. A ponto de dizer no artigo 220, com seu parágrafo primeiro, é plena. Olha que adjetivo feminino radical. Lindo, é lindo. É plena a liberdade de informação jornalística. O que é pleno é compacto, é monolítico, é inteiro, inteiriço. Não abre fenda, frincha, brecha, por onde possa se esgueirar a censura prévia. A Constituição foi claríssima. É um dos sonhos do PT, a gente sabe disso. É, mas um sonho irrealizável. Só mudando a Constituição. Vem com outro nome, que é a Regulação Econômica da Mídia. Que, inclusive, foi um dos pedidos feitos pelo próprio Partido dos Trabalhadores à presidente Dilma, que se comprometeu antes da eleição e depois voltou a falar. Ela disse o seguinte, eu não sei como é que vai ser, mas que vai ter, vai ter. Olha, a Constituição tem resposta para tudo na matéria. Foi muito cuidadosa, intencionalmente e louvavelmente. Há um dispositivo na Constituição que fala de conselho. Conselho não. Uma coisa assim, conselho para o Congresso Nacional de Comunicação Social. Conselho de Comunicação Social. No âmbito do Congresso, para orientar o Congresso, no exame de quê? Das concessões, das renovações de concessões de rádio, de televisão. Fora disso, não pode haver nenhum outro conselho, nenhum outro órgão que sinalize uma censura a essa liberdade de imprensa. Não importa o nome, se é econômica, se é de imprensa, se é o quê. Não há possibilidade. Vou falar de novo do não verbal da Constituição. O não verbal da Constituição é esse. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Lindo isso, hein? Agora, como quem fala por último tem muito poder e como quem fala primeiro tem muito poder, o que fez a Constituição? Criou antídotos. Por exemplo, direito de resposta, indenização, ações penais, proibição de monopolização, proibição de oligopolização. O oligopólio é expressamente proibido, com mais razão o monopólio, e sem antídoto. A mesma coisa, o judiciário tem antídoto. Tem que julgar publicamente, tem que fundamentar as suas decisões, tem que trabalhar ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada, tem que publicar as suas decisões, o CNJ ali nos seus calcanhares, todo o processo significa um caminho adrede, aberto para o juiz trilhar por ele, não pode inventar seus próprios caminhos, são antídotos. Assim também com a liberdade de imprensa, há antídotos. Agora, não se pode, pelo temor do abuso, proibir o uso. Tem muita gente aqui me perguntando sobre o número de partidos políticos, nem é a nossa pauta, mas o questionamento é tão grande aqui, os twitteiros, Joyce, poxa vida, como é que o Brasil pode sobreviver com tanto partido político, tanta negociata, tanto toma lá da cá? É mais uma opinião, não é, ministro? Na verdade, partido político é parte de opinião pública. Há uma filosofia política, uma mais liberal, outra mais social, no extremo uma comunista, há uma trabalhista, partido é parcela, parte de opinião pública, do ponto de vista ideológico. Então, o pluripartidarismo que está no artigo 17 da Constituição, ele é consequência de um valor fundante da República Brasileira, que está no artigo 1º, inciso 5º, pluralismo político. Está lá, fundamento da República, inciso 5º do artigo 1º, pluralismo político filosófico. Então, porque existe o pluralismo, ele se manifesta por um modo mais consistente, mais programático, via partidária, via partido político. A cada partido político deve corresponder uma bem caracterizada ideologia, mas no Brasil isso se pulverizou e os partidos perderam a identidade ideológica. Isso é um mal. Nós temos hoje, parece que, 29 partidos... São 33 e tem mais um tanto na fila. É uma coisa absurda. E de representação no Congresso, são 28 que estão na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a presidente tem que negociar, e é assim que se usa, esse termo mesmo que se usa no Congresso, com 28 siglas. Um balcão, né? Um balcão de negócios. Assim como há um modo plural de conceber e praticar culto religioso, há diversas religiões no mundo todo, no Brasil também, também há diversos partidos políticos. Cada partido político, em tese, significando um modo peculiar de conceber a organização do Estado e da sociedade, a organização do governo e da administração pública. Bem em tese, né? Em tese é tudo bonito. Bem em tese, né? Em tese é tudo bonito. Um dos consensos dessa eleição é que precisa dar um jeito no nosso sistema de representação política, no nosso sistema político. Do lado do PSDB foi dito isso, do lado do PT foi dito isso. O quê? Como é que se faz isso do jeito certo, sem ferir a Constituição, sem... a ideia do plebiscito é válida, seria melhor um referendo, é possível fazer Constituição para ponto específico, constituinte específica. E emendando a pergunta do Graeb, que é na mesma linha também, o Congresso não tem que fazer o dever de casa? Primeiro o Congresso faz, depois passa para a população? Está invertendo tudo? O fórum, o locus, o espaço do debate é o Congresso Nacional, recém-eleito, renovado por uma eleição até segunda ordem, uma eleição legítima. Então, a casa do debate é o Congresso. Agora, se o Congresso deliberar por um plebiscito ou um parlamento, ou um referendo, também pode. Isso está no... começa pelo artigo 14, incisos 1, 2 e 3 da Constituição, iniciativa popular, referendo, plebiscito. Agora, a diferença é que no referendo, o Congresso delibera tudo. A matéria já está discutida, aprovada, tintim por tintim, não há surpresa. E o eleitorado é convidado, é convocado para, digamos, para dizer se concorda ou se não concorda. É como um cheque que já vem preenchido. Você apenas vai endossar o cheque. Você vê o cheque, o valor, a data, quem assinou o cheque, todo o conteúdo, e atrás você diz endosso. O plebiscito é mais perigoso, porque no plebiscito o eleitor fala primeiro, dizendo se concorda ou não concorda. Por exemplo, financiamento público, financiamento empresarial de campanha ou não financiamento empresarial de campanha. Mas quem vai preencher o cheque, quem vai dizer quando vai entrar em vigor, o que seja empresa, o que não seja empresa, isso é o Congresso Nacional. Então, o plebiscito, metaforicamente, corresponde a um cheque em branco. Você assina o cheque, mas quem vai preencher o valor, quem vai colocar o nome do beneficiário é o Congresso Nacional. Ou seja, você legitima uma ação do Congresso que você não sabe qual será. Você legitima por antecipação. Por antecipação e que vai estar à mercê da maioria do momento. Perfeito. Decreto... E deixa eu só perguntar a ideia da constituinte exclusiva, que surgiu na época dos protestos em 2013. A presidente Dilma propôs essa ideia, depois voltou correndo atrás. É possível fazer isso no Brasil ou seria ferir a Constituição? Eu acho que a presidente foi mal orientada. Felizmente recuou. Espero que para sempre. Para sempre. Porque é o seguinte, você sabe como começa uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não sabe como termina. Por quê? Porque quem detém o poder constituinte, ou seja, de constituir castamente, viginalmente o novo, detém o poder de desconstituir o velho e desconstituir por inteiro. O poder constituinte, do ponto de vista normativo, da normatividade jurídica, é ao mesmo tempo constituinte e desconstituinte. Na verdade, só é constituinte do novo por ser desconstituinte do velho. Aí você não tem como segurar uma Assembleia Nacional Constituinte. porque ela é ilimitada materialmente. Não existe tabu material. Não existe essa história de constituinte exclusiva para lidar com um ponto. Não existe isso. Convocou a constituinte, fica à mercê da constituinte. Dos humores, do momento político. E nenhuma Constituição é couveira de si mesma. A Constituição atual, ela não trabalhou com a hipótese de sua substituição. Nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. Nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. Então, convocar uma constituinte é inconstitucional. É uma ruptura com a ordem constitucional vigente. E a presidenta da República, evidentemente, que assinou um termo, como todo ministro do Supremo, de cumprir a Constituição. Por exemplo, quando você diz, quando alguém sugere, insinua que o ministro do Supremo traiu a autoridade nomeante, o ministro é obrigado a responder. Mas eu só me comprometi a cumprir a Constituição. O meu dever é exclusivamente para com a Constituição. E não para com a autoridade que me nomeou. Eu posso ser grato até no plano pessoal. Mas eu não posso ser grato com a toga. Isso é uma desonra para mim e para a minha instituição. Será que foi o Cardoso que deu essa ideia inconstitucional, presidente? Não sei, mas... Tá bom, não precisa responder, ministro. Além do ministro Zé Eduardo Cardoso, que o senhor diz que reúne ali todos os requisitos para ser um ministro do STF, o senhor avaliza mais algum dos nomes cotados? Se comprometa, ministro... Eu tenho ouvido alguns nomes, assim. Em linha geral, eles estão à altura do cargo. O importante é que o ministro nos dê a antecipada certeza de que vai transformar pré-requisitos de investidura em requisitos de desempenho. Há um nome que começou a surgir agora, por exemplo, que eu avalizaria, endossaria. Não sei se dizendo isso estou prejudicando até a pretensão dele. É de um penalista da Bahia. É um grande teórico do direito, um grande penalista chamado... Já está se começando a falar do nome dele. Deve ter 50 anos de idade. O Elton Lima e Silva. Esse momento é bom para surgirem nomes. E a sociedade debater, conhecer por antecipação. Afinal de contas, podem ser cinco nomeações. Cinco. Há bons nomes aí nas prateleiras. Bons nomes. Eu tenho que reconhecer. O pessoal aqui no Twitter me pergunta se a Câmara acertou em derrubar o decreto 8243, aquele das comissões populares. Dos conselhos populares. Eu, pessoalmente, acho que não pode haver conselho popular como formalmente integrando o órgão da administração pública. Porque isso é, digamos assim, alinhar a cidadania. E a cidadania não pode se aliar com a administração nenhuma, com o governo nenhum. Veja que em matéria de cidadania... Aliar ou cooptar? É, perfeito. Não pode. A cidadania tem que trabalhar solta. Não pode haver camisa de força para a cidadania, não pode haver vínculo da cidadania adredemente, antecipadamente, com nenhum órgão público. Veja que a Constituição proíbe o uso de medida provisória para cuidar de cidadania. Ah, interessante. É. Ninguém disse isso. Nunca vi ninguém dizer isso. Estou correndo o risco de dizer. Então, os conselhos seriam inconstitucionais. Um dos limites materiais à edição de medida provisória é cuidar de cidadania. Ora, se medida provisória não pode cuidar da cidadania, como é que um decreto pode cuidar da cidadania? Interessante. Porque cidadania é o segundo fundamento da República. O artigo primeiro tem como primeiro fundamento a soberania. E o segundo é a cidadania. Cidadania é a qualidade do cidadão. Soberania é a qualidade do soberano. Mas cidadão como habitante da cidade, lógico, está no dicionário, cidadão é habitante da cidade. Mas é um habitante orgânico, envolvido, militante, que acompanha o dia a dia da sua coletividade. Ele quer se esclarecer. Ele tem que ser livre. Não pode estar atado a um órgão do governo, vinculado a deliberações de um órgão do governo. O cidadão tem que ser livre, leve e solto. Eu sou contra esse decreto. Bom demais. Nosso tempo está acabando. Então, antes de ir embora, eu me lembro que em 93, quando o senhor fez 50 anos, o senhor disse que estava 50 e faltava mais uns 10 anos para o senhor se sentir super jovem. Está uma criança agora. É isso, ministro? Se sente uma criança, um menino? Eu disse mesmo isso. Quando eu fiz 50 anos, eu escrevi. Fiz 50 anos. Só preciso de mais uns 10 para me sentir completamente jovem. Agora está um menino. Eu tenho muita infância pela frente ainda, com 71 anos de idade. Continua cuidando da saúde, meditando. O Grael citou que o senhor é vegetariano. Continua meditando. Fazendo poesia, meditando, curtindo cada instante de vida. Só há um modo de fazer da eternidade uma experiência. Só há um modo de fazer da eternidade uma experiência. É vivendo intensamente cada instante. Por isso que Vinícius de Moraes disse aquilo. A vida só se dá para quem se deu. A vida só se dá por inteiro. É quem por inteiro se dá a vida. Ou seja, vivendo intensamente cada instante. Muito bem. E eu sou militante dessa intensidade do momento. Muito bem. Carlos Aires Brito presidiu o STF. É poeta. É sergipano. Arretado, como dizem aqui os nossos tuiteiros. Conversou conosco hoje sobre uma série de assuntos, incluindo, claro, a liberdade de imprensa. Eu tomo licença para ler de novo aqui. A liberdade de expressão em verdade é a maior expressão da liberdade. Essa frase, esse poema, é lindo, ministro? Ah, que bom. Obrigado, Jorge. Muito obrigada pela entrevista, Graeb. Muito obrigada pela participação. Conversamos aqui, claro, os tuiteiros que mandaram aqui um monte de perguntas. Não deu tempo de falar sobre tudo, mas falamos sobre a maioria aqui dos assuntos que os nossos internautas encaminharam. Você já sabe, a programação em TV de TV de Veja.com não para. Hoje conversamos aqui com Carlos Aires Brito. Carlos Graeb, diretor de redação aqui do site de Veja, participou desta conversa. E já, já a gente se vê. Tchau. Tchau.